Termina hoje a escolha do vencedor do prémio FLAT para o Atlântico. O vencedor, o Luís Seabra, apresentou uma proposta ambiciosa que procura relacionar a mudança climática com a biodiversidade à escala de toda a bacia do Atlântico. É um projeto que olha para as zonas costeiras, que são zonas particularmente afetadas pela mudança climática, numa perspectiva de bacia. Este projeto é ambicioso, é interessante, é exigente e é, do ponto de vista organizativo, muito complexo de fazer. Mas nós acreditamos que ele vai ser uma das iniciativas que vai mudar a nossa perceção global do Atlântico e que, portanto, está em linha com os objetivos definidos pela FLAT.